Música O curso de Direito realiza no dia 13 de março o terceiro colóquio de Direito Informacional. O evento tem como temática a gestão pública na sociedade informacional, aspectos relevantes do governo eletrônico. Para mais informações, entre em contato com o e-mail que aparece na tela. Thais Meijer, repórter TV Campus. Música Música